E aí galera, vamos bater um papinho aqui, bem gostoso nesse vídeo, porque o negócio aqui é o seguinte, tá? Bom, nós temos aí agora, nesse momento, eu guardei aqui a menina nessa caixa, tá? Ela não vai mais participar do canal, ela fez sua última participação ontem, no vídeo de 30 minutos, que só os fortes acompanharam. A partir de agora será substituída por essa. Por quê? Ontem, né, eu quase te dei uma de louco aqui no canal, né? Porque aconteceu o seguinte, fui fazer um vídeo de review dessas memórias da T-Force, produto que eu recebi deles, é um produto bom, é uma Samsung Bedai realmente, tá? E memória dando pau e dando crise, não era memória, era placa-mãe limitando o funcionamento dessa memória. Mas eu quero trazer aqui, prestem atenção, por favor, na verdade antes da gente continuar, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Pra fortalecer, deixa eu ver, tô com a janela aberta, se tá um cachorro alto aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante. Mas eu quero assim, prestem atenção, vamos fazer uma reflexão. A AMD, quando lançou o Ryzen 5000, ela foi um pouco além do que ela geralmente ia do normal. Ela colocou num slide que o Ryzen 3000 poderia chegar até 3.800 MHz. E ela disse que o Ryzen 5000 poderia chegar até 4.000 MHz na memória RAM. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Vamos prestar atenção. Esse poderia chegar, significa que essa memória poderia funcionar no 3.000 até em 3.800 MHz, na mesma velocidade junto ao Infinity Fabric. O que é o Infinity Fabric? É uma parte do processador... Um dia não vai ter mais isso. É uma parte do processador que é responsável, é o Super IO, que é responsável entre fazer os núcleos, se comunicarem com ele e se comunicarem com a memória. Vocês entenderam? Pra tudo trabalhar na mesma velocidade. Então a AMD disse no slide que poderia chegar até 3.800 MHz e o Ryzen 5000 poderia chegar até 4.000, tudo bem? Primeira coisa que a gente tem que anotar aqui na cabeça. Segunda coisa, no site da AMD, se a gente bater qualquer processador da AMD lá, bate um 3.600, 3.700, 3.800, qualquer um desse 3.000, vai estar dizendo que a memória máxima suportada é de 3.200 MHz. Um outro fato é que, assim, se a gente entrar hoje no site das ROC e da B450 MST Legend, está dizendo que a memória vai até 3.466, 3.533, é alguma coisa assim. Vamos puxar essa informação porque eu vi isso ontem e vale a pena a gente trazer como pauta, ó. 3.533. Então no site aqui das ROC disse que vai até 3.533. A gente abriu um debate bem interessante nos comentários aí ontem, o pessoal dizendo, olha, eu tenho uma B450 MGM, aquela que não tem nem dissipador da ASUS, o cara chegou falando, e roda 3.800 aqui suave. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Na página dela já está dizendo na Tora que poderá ir até 4.400, mas isso é inviável, tanto para 5.000 quanto para 3.000. Mas o que acontece, ó, ASUS diferente das ROC, ela coloca aqui para você o seguinte, ó, suporte de CPU e memória, suporte de memória dispositivo. Tem um aqui, se você estiver utilizando o Ryzen de terceira geração, ou seja, o Ryzen 3000. Se a gente baixar esse PDF, a gente pode ver que tem memória certificada aqui realmente, ó, de 4.400 MHz, tá? Enquanto as ROC, não. Nossa, aqui só faz 3.533. Só que aí eu entro alguns detalhes. Quando eu fiz atualização de views nessa Steel Legend, para poder pegar Ryzen 5000, com 5.600X, com 5.800X, pegou 4.000 MHz. Tem vídeo disso aqui no canal. Só que quando eu coloquei o 3.500X, que eu sabia que fazia 3.800 MHz na memória, ela não quis. Ela falou, não, a Steel Legend virou para mim e falou, não, você colocou o 3.500, nós vamos deixar 3.200 MHz. Não subiu nem XMP de memória 3.600, porque teve um cara que colocou nos comentários o seguinte, tipo assim, eu entendo ele. Mas ele colocou assim, sua memória não é suportada, não sei o que, memória não funciona do jeito que a placa nada a ver. Porque eu coloquei essa memória, essa é uma D60 de 3.600 MHz, frouxa, eu diria bem frouxa, 18-20-20. Isso aqui é frouxa demais, tá? Só a XMP na Steel Legend com o 3.500, ontem mesmo, quando eu terminei de gravar o vídeo, não subiu. Aí eu, velho, a placa tá trolando. E realmente a placa mãe está trolando. Sabe por que que tá trolando? Tipo assim, eu até tava tentando lembrar em quais que eu tinha testado, mas eu testei o 3.500. Tanto na B550, que eu vou mostrar agora pra vocês, quanto na minha X570 lá atrás. E subiu 3.800 MHz com o fio de fabric sincronizado. Então nesse vídeo eu vou mostrar isso, vou mostrar que essa memória da T-Force que eu testei ontem é boa. E vou mostrar como que você faz pra deixar sincronizado 1 barra 1 na sua placa mãe em gigabyte aí, tá? Então vamos dar o start aqui, ó. Taca lê pau, marcou velho. Não se assuste com o 2080 Ti nesse kit. Isso aqui não consome os 450 fontes, nem de perto, tá? Tem um vídeo interessante sobre consumo de fontes no canal, recomendo que vocês assistam. A gente vai dar uma olhadinha aqui agora, tá? Tá tudo estoque automático. Esse aqui, ó, ó, duas memórias da Team Group, tá aqui. Isso aqui não tem por que ter dúvida. E o nosso Ryzen 3500X do teste de ontem que estava nessa placa. Então a gente vai entrar primeiro, ó, modo avançado F2. Vou trocar a câmera pra ficar mais nítido pra vocês. Então eu vou descer aqui, ó, fazer o que eu tava fazendo, ó. Primeiro ponto, vou fazer o que eu tava fazendo, ó. Vou ligar o XMP. XMP 4000. Mas 4000 eu não quero, porque no Ryzen 3000 não fica legal com o Infinity Feb, porque ele não aguenta. Então eu vou colocar aqui, ó, 38 multiplicador da memória. Tudo bem? Aí a partir desse momento, né, a Steel Legend já não ligava, né? Mas vamos ver o que vai acontecer com a Gigabyte? F10. Yes. Vamos ver. Se disparam nas ventoinhas a 100% quando você liga o Condor é normal nos Ryzen 3000, tá? Se colocar um 2400G ou 2000, Ryzen 1. Não faz isso quando você liga o PC, ó. Iniciou. Funcionou, né? Então a gente vai entrar no Windows e eu quero mostrar uma coisa pra vocês. No caso, pelo menos dessa minha Gigabyte, é uma Oros B550i Pro AX. Não é só chegar ali, velho, e colocar 3800 na memória. Você tem que mexer no Infinity Feb, ó. Um salve pro barulho do Windows 95. Ó. Então eu vou mostrar aqui, coloquei o pin. Monitorzão aí, vai ter vídeo dele. Delicioso. Chega a Byte, mandou aqui pra nós. Ó, vou abrir o CPU-Z. Vamos observar aqui na aba de memória. Memory. Estão vendo que o nosso Infinity Feb, que ele tá na metade da frequência, ele não tá sincronizado. Ele não tá um barrão, ó. 950 vezes 2 bate os 1900 MHz, que é 3800 MHz. Então, tipo assim, só ligar o XMP 1822, tipo, zoado isso aqui, entendeu? Mas aceitou tudo que eu mandei colocar aqui, tá? Mas agora a gente precisa consertar o Infinity Feb, tudo bem? Então a gente vai reiniciar isso aqui de novo. E eu vou mostrar pra vocês aí como que a gente faz na BIOS da Gigabyte pra consertar o Infinity Feb. Então, tipo, eu sabia, cara, que eu não tava ficando doido, sabe? E essas memórias da Triforce, mesmo sendo ali o XMP 4000 de 1822, 22, 2242, é bedai. Eu já andei testando no meu PC, eu coloquei no meu PC. É bedai, aceita bastante coisa. Então vamos lá. Você quer rodar a 3800 se o seu Ryzen aguentar. A gente colocou aqui a frequência da memória a 3800. 3800, só que aqui, ó, você não vai encontrar a parte do Infinity Feb aqui nessa tela. Então a primeira coisa que a gente faz, V-Core Sock 1.15, vamos dar uma focada na tela, é bom. 1.154 é o que essa placa-mãe aceita colocar. A gente vai aqui em Settings, aí me dê Overclocking, Accept, aqui, ó, nessas, aqui, ó, Infinity Feb, Frequencies and Dividers. Então a gente vai rolar pra baixo, 1900, 1900 vezes 2 é 3800 MHz. Só voltando aqui, que eu fui um pouco rápido, ó, tem as, ó, toda a placa-mãe quando você usa isso aí, o Ryzen terceira geração, eu acho que primeira e segunda também, tem a parte aqui, ó, de I'm the Overclocking, eu aceito, e aqui nessa placa-mãe tem aqui onde a gente pode selecionar essa questão do Infinity Feb. Então tem os times da RAM, isso aqui não é interessante, mas a frequência que a gente quer é essa daqui, a gente colocou 1900, vamos ver se vai subir, F10, Enter. E aí você está no melhor cenário possível pra uma terceira geração. O que que dá pra fazer além disso? Eu vou entrar aqui, ó, na BIOS, pra gente já tentar fazer direto aqui, isso eu não tentei, né? Nesse momento a gente pode apertar as latências, né? E é o que eu quero fazer. Então eu vou jogar RAM aqui, ó, cadê? Cadê? Derramou a voltage aqui, ó. 1.45V. Eu já quero 1.45 na Tora pra não ter problema. Memory Settings, Subtimes aqui, ó, vou colocar 16, 16, 16, 16, 36. Eu não lembro se o RC42, lá vou eu consultar o meu print novamente. Peraí, vou consultar aqui só pra eu lembrar, nunca lembro de cabeça, velho. RC46 e TRFC312. Então esse aqui é 46, RC, TRFC312. 312. Enter. F10, salvar, sair. Vamos ver aqui, as meninas pipocando com uma latência baixa, ó, nem apitou memória, já vai subir, show de bola, tá? Então, assim, Steel Legend vai se despedir do canal por quê? Por qual razão ela vai embora? Pessoal, que nem eu falei. Cadê a caixinha? É, ali é a caixinha. Galera, eu recebi isso aqui da T-Force. Qual que é o objetivo? Produzir conteúdo. Que tipo de conteúdo? O melhor possível. Mostrar a limita da memória, tentar falar o máximo sobre ela. Olha, eu consegui fazer isso com a Steel Legend? Produzir até um conteúdo interessante. Muita gente gostou. Falou, olha, Tito, estou passando por isso, agora eu entendi o que tá acontecendo. Teve um cara que disse que se fizer downgrade da BIOS pra 2.90, disse que funciona a memória normal. Então, tipo assim, a própria fabricante acabou limitando isso daí. Ó, curiosidade. Não ficou estável, série 16. Acabou de dar uma resetada. Então, tipo assim, esse aperto de latências eu não tinha testado ainda, mas já vi que não está estável. Então, tipo assim, dá uma afrouxadinha a mais. É o que essa memória vai aguentar fazer. Mas, assim, foi interessante porque muita gente, às vezes, tentava passar de 3.200 MHz nessa placa e não conseguia. Então, tipo assim, no final das contas, serviu pra ajudar um pouco a galera. Eu tô só aumentando, assim, tipo assim, deixando um pouquinho mais frouxa essas latências pra subir e entrar no Windows. Coloquei 17, 17, 17, enfim, tá? Mas, no final das contas, o vídeo anterior foi útil pra muita gente saber o que estava acontecendo, o pessoal que tem Steel Legend. Se tiver Ryzen 5000, ela vai subir 4.000 MHz, vai funcionar de boa. É uma limitação da fabricante junto com a AMD, com esses artes a novo, que vai impor que se você usar o Ryzen 3000, o limite de memória vai ficar mais baixo, mas o Ryzen 5000, o limite de memória vai ficar maior. Então, tem essa consciência. Mas, tipo assim, pra mim já não serve mais. Já não serve mais para produzir conteúdo, né? Então, agora, a partir de agora, sempre teremos como PC secundário, B550i, a Horus Pro AX, tá bom, pessoal? Então, fica aí o aprendizado. Diga nos comentários o que vocês acharam. Teve gente que, pô, tem uns comentários legais lá. Tem uns caras falando, pô, vídeo de 30 minutos desse eu assisti gostoso. Eu tava preocupado, eu falei, rapaz, 30 minutos, quem que vai assistir isso aí, né? Só os doidão mesmo, ó. Então, dei uma afrouxada, mas lá tem o PC ligou. Vamos abrir o CPU-Z aqui. Vamos ver se dá pra rodar um PM5, se vai estar estável. Eu acho que talvez nem esteja estável, né? Irrelevante. O negócio é poder mostrar pra vocês o fenômeno. O fenômeno foi interessante, velho. Foi bem legal mesmo. Gostei de saber isso aí. Aí eu vou vender, mas primeiro eu vou tentar vender com o Renan, ó. Se ele não vender, eu vou passar por uns 650p essa placa aí, tá bom? Mas já sabe que se usar o Ryzen 3000, sua memória não vai passar de 3200. Teve uns caras nos comentários falaram, ah, eu usei 3466, funcionou. Ou até 3533, mas não conte muito com isso, beleza, pessoal? Ó, já não aguentou. De novo. Vou deixar só no XMP mesmo. Essas memórias não tem essa potência toda aí, não. XMP subiu 3800, ficou estável. Tava testando. Ó, vamos deixar aqui, ó. Achei o 18, 22, não é à toa, né? Teve um rapaz no comentário que falou, ah, essa bedaia aí, acho que é de primeira geração, alguma coisa assim, eu não sei. Enfim. Vou deixar isso aqui no automático também, que o RC ele vai jogar. O RC ele vai jogar. Legalzão esse monitor, né, velho? A gente mandou um monitor de 27 polegadas, vou fazer vídeo dele e vou dar a minha opinião sincera. Vai ser legal, sabe por quê? Porque a minha vida inteira eu só usei uma marca de monitor. Em uma única marca de monitor. E essa é a primeira vez, tipo assim, eu já usei em outros PCs, mas tipo assim, usar diariamente, ter pra testar, é a primeira vez. Então vamos dar uma opinião bacana. Eu quero saber se as cores são lavadas, se o raster é bom ou não, se as cores são vivas, sabe essas coisas? Isso é o que me interessa, baixa de contrato também. Mas eu gostei do monitor. Eu gostei, gostei bastante. CPUZ. Então no fim vai ficar com o perfil XMP mesmo, a 3800MHz. Acho que já tá bom demais. Mas esse aqui seria o melhor cenário. Infine Fabric 1 barra 1, ambos 1900MHz. Tudo bem, pessoal? É isso então, deixa nos comentários o que vocês acharam. Belíssima experiência. É um dos testes que a gente vai fazer. Não tem coisas que a gente gasta muito tempo testando mesmo. A gente se vê numa próxima. Grande abraço e até mais.